Olá, amigos e negras desse canal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma rotina capilar aqui no nosso canal. Então, eu começo sempre as minhas rotinas aplicando o meu tônico, esse é o de biotina da gota dourada, porém eu coloco nesse borrifadorzinho porque eu acho mais fácil, porque aí é mais fácil de aplicar, meus amores. E aí eu vou dividindo o cabelo, né, borrifando por todo o cabelo e depois eu venho fazendo massagens circulares. Como vocês podem ver, eu tenho muito cabelo, um cabelo bem volumoso, né, e eu sou alisada com tio glicolato, tá, gente? Eu faço definitiva com ele. Então, o meu cabelo, ele tende a ser um cabelo mais seco naturalmente, tá, pois o meu cabelo, ele é um cabelo cacheado, entende? Então, o meu cabelo, ele já é um cabelo mais seco mesmo. Enfim, é isso. Olá, amigos e negras desse canal, tudo bem com vocês, gente? Que saudade eu tava de falar isso com vocês, quanto tempo não aparecia por aqui, não é mesmo? Mas, enfim, resolvi, gente, voltar com o canal, só que dessa vez com uma proposta diferente, né? Não postando mais vlogs do dia a dia, mas sim vlogs das minhas rotinas capilares. Se vocês acompanharam aí, um dos últimos vídeos que eu postei aqui no canal foi, né, fazendo retoque de raiz com a progressiva da ProHal. Porém, eu parei, né, com a progressiva, fiquei seis meses sem a progressiva e há dois meses e meio atrás eu fiz a aplicação de tio glicolato. E, gente, eu tô apaixonada. Foi uma química que se deu muito bem no meu cabelo. Então, ó, meu cabelo tá assim. Como eu compartilhei com vocês, né, eu sempre começo as minhas rotinas capilares aplicando tônico. Esse tônico que eu tô usando é o da gota dourada de biotina, né, se eu não deixar a foto aqui, eu vou deixar, né, no vídeo anterior, que é eu aplicando a fotinha dele. Porém, ele não é muito ágil, né, aquele... é tipo um pinga gotas, eu não gosto. Aí eu coloco aqui dentro. Enfim, ó, até acabou já. Tem três meses que eu tô fazendo o tratamento com ele e ele acabou. Então, agora eu vou dar uma pausa de um mês. Mas, enfim, gente, como eu tava dizendo a vocês, eu faço a definitiva, né, com o tio glicolato de amônio. Meu cabelo tá se dando muito bem com ele. Eu espero que vocês gostem muito desse novo formato do canal, né, de vídeo, de dicas, que eu tô gostando bastante. Também vou compartilhar com vocês o meu cronograma capilar que eu tô fazendo. E, enfim, é isso, gente, esse tônico da gota dourada, você tem que deixar por, no mínimo, duas horas e, no máximo, doze horas. Hoje é um sábado, agora são nove e meia da manhã. Então, eu creio que eu vou deixar até por volta de onze e meia. E aí eu volto com vocês pra compartilhar tudo que vai ser usado na rotina de hoje. Se você é novo ou nova por aqui, já aproveita e deixa aquele like do amor. Se inscreva no canal, ativa todas as notificações pra que você receba dicas e conteúdos de cronograma, principalmente de cabelos alisados, tá bom? E, ó, com preço bem acessível. Então, sem mais delongas, bora pra mais um vídeo. Então, meus amores, ainda não se passaram, né, as duas horas, mas tá quase lá. E eu sempre, né, depois que dá o estampo, né, da pausa aí do tônico, eu sempre faço pré-pull no meu cabelo. Porque as minhas pontas, elas são secas. Inclusive, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Como eu disse a vocês, eu tô usando o tônico da gota. Ele é pra queda, né, e pra quebra de cabelo. E eu tava tendo uma queda, né, muito grande, que foi controlada com ele, tá, gente? Nesses três meses de uso. Eu indico super pra vocês. Eu comprei ele pela Shopee, tá? Eu paguei R$10,00 nele. E, gente, vale muito a pena. Meu cabelo tá assim, ó. Tá tendo um crescimento, assim, absurdo. Como eu disse a vocês, tem dois meses, né, e meio, mais ou menos, que eu apliquei o Tio Glicolato. E olha aqui, ó. Na frente, o meu cabelo natural é um 3B com 3C, tá, gente? Aqui na frente, não dá pra ver muito. Porque o que que acontece? O comprimento do meu cabelo tem vestígio da Proral, né, da Progressiva. E também aqui nas pontas tem resto de Iguanidina, né? Quem me acompanha aqui sabe. Inclusive, vou deixar linkado pra vocês aqui, uma playlist com todas as minhas aventuras cabelísticas nesse canal. Então, o cabelo tá assim, ó. Meu cabelo é um cabelo volumoso. Eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês atrás. Como que ele tá? Eu não sei se vai dar pra ver. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ó. Ele tá assim. Não sei se deu pra mostrar. Ó. Olha isso. Ó. Tá vendo? E olha o tônico. Eu tenho várias falhas. Tinha, né, entradas aqui. Por conta da queda hormonal que eu tive. E olha como que já tá cheio de cabelinho novo. Tá vendo? Então, é isso. Gente, o cabelo tá assim. Eu vou usar, ó. A escova polvo. Eu só uso a escova polvo. Nos meus fios. Aí, eu gosto de desembaraçar, ó. O cabelo tá bem pretinho. Bem brilhoso. Tá, gente? Ó. Aí, eu desembaraço. Primeiro. Tá? Ó. Ele tá bem desembaraçado já. Porque antes de aplicar o tônico. Eu sempre desembaraço. Tá? E aí, pra pré-pull, né? Que eu uso. Eu vou usar hoje esse escalo aqui, ó. Esse escala. Tá, gente? Eu só uso escala hoje em dia pra fazer pré-pull. As minhas mãos estão limpas. Portanto, eu não tenho dificuldade alguma, tá? Sempre falei isso pra vocês. Colocar a mão dentro da máscara. Desde que as minhas mãos estejam higienizadas, tá? Então, ó. Eu começo. Pego uma quantidade generosa de creme. E, ó. Venho aplicando por todo o comprimento. Gente, antigamente eu achava que isso fosse palhaçada. Mas depois que eu comecei a fazer isso. As minhas pontas melhoraram muito. Ainda mais levando em consideração. Que o tio glicolato de amônia e a guanidina, né? São químicas que estão aqui no meu cabelo. São químicas alcalinas. E como eu disse a vocês. O meu cabelo já é um cabelo seco naturalmente, tá? Então, com a química. Se eu não cuidar muito bem dele. Ele tende a ressecar muito. Então, passo aqui, ó. Comprimento e ponta. Tá? Do outro lado. Eu tenho muito cabelo, gente. Muito cabelo. Inclusive, tá chegando o dia de eu fazer o retoque. Porque já não tá dando mais, né? Eu queria esperar aí três meses certinho ou mais. Mas eu não tô conseguindo mais lidar com ele. Porque eu não sei o cabelo de vocês. Mas o meu cabelo, quando tem duas texturas, ele quebra muito fácil. Então, assim, ó. Eu não consigo ficar sem química por muito tempo. Tá bom? E é isso, meus amores, ó. Aplicando o pré-poo. Tá? E eu deixo esse pré-poo agir 10, 15 minutos. Enquanto eu aplico aqui, ó. Porque aqui é uma área muito seca do meu cabelo. E aí, gente. Eu deixo agir 10, 15 minutos. Enquanto eu vou fazendo minhas coisas. Tá bom? E eu gosto de deixar ele mais molhadinho mesmo. Com o creme, tá? Eu também tenho o Iamasterol. Que eu gosto muito. Aquele roxinho de ácido hialurônico. Só que ele tá acabando. Eu acho que nem dá pra fazer pré-poo ali mais. Mas aí, eu vou usando os cremes da Scala. Que pra mim são os melhores pré-poo. Que existem no preço acessível. Tá bom? Então, é isso, gente. Ó. Apliquei bem aqui. Dá uma conferida pra ver se tá tudo certinho. Tá? O restinho que sobra na minha mão, ó. Porque esses cremes da Scala espuma muito. Eu vou passando só aqui por cima. Assim. Tá? Faço um coquinho. Não coloco touca nem nada. E vou fazer minhas coisas. Tá? Daqui a pouco eu volto pra compartilhar com vocês o shampoo, né? Que vai ser usado na rotina de hoje. E a máscara. Então, meus amores. Eu voltei pra compartilhar com vocês, né? O shampoo que eu vou usar. Eu decidi fazer hoje uma hidro reconstrução, tá? Eu vou usar um shampoo de reconstrução. E uma máscara de hidratação, tá bom? Porque eu pretendo fazer a minha química até semana que vem, tá? Eu tô esperando alguns produtos chegarem pra eu poder fazer. Então, hoje eu decidi fazer essa etapa. Quando eu vou fazer minhas rotinas capilares, no dia do cronograma, eu sempre começo com o shampoo detox ou transparente. Hoje eu vou usar a primeira mão esse seda bambu aqui, que ele é completamente transparente. Faz uma limpeza muito boa. Então, a primeira mão de shampoo vai ser desse seda aqui, tá bom? Seda bambu, ele é bem transparente, bem limpante, mas não resseca os meus fios. E aí, na segunda mão, eu vou usar esse da Lula aqui, ó. Tá vendo? Bendita. É gui, gui, não sei. Esse shampoo que ele é maravilhoso, tá? Para cabelos fracos e quebradiços, devolve força, resistência e maleabilidade. Papaya e queratina vegetal. E aí, eu vou usar ele. Não vou gravar para vocês lavando lá no tanque, porque a iluminação lá é muito ruim. Mas aí, eu vou lá, lavo e volto para a gente aplicar a nossa máscara juntinhos, tá bom? Bora lá. Então, meus amores, voltei já com o cabelo devidamente lavado, né? Como eu disse a vocês, eu lavei a primeira mão, né? Com o shampoo transparente da seda e a segunda com aquele da Lula de reconstrução, tá? Ele tem um cheiro maravilhoso. E a máscara, gente, que eu escolhi hoje foi a Dream Queen da Lula também. Ó. Gente, essa máscara aqui é vida. Vocês não fazem ideia. Aqui vem dizendo, ó, que é uma máscara super hidratante para cabelos com grandes problemas e para aqueles que não querem ter problemas. A proposta dela aqui, ó, ela é uma máscara de condicionamento e hidratação para cabelos com grandes problemas. Tem vários óleos, tem óleo de argã, óleo de abacate, enfim, gente, eu amo essa máscara. Eu gosto de aplicar essa máscara, deixa eu tirar aqui, com o cabelo um pouco mais, não é molhado, encharcado, mas com o cabelo um pouco mais molhadinho. Tá? Deixa eu tentar arrumar vocês. Ih, gente, outra coisa. Esse vídeo vai ficar grande porque eu tive que explicar para vocês a química que eu estou usando, o que eu estou fazendo no meu cabelo. É o primeiro vídeo, né, do canal com essa proposta de cabelo. Então, o vídeo vai ficar grande. Ó, essa máscara é assim. Ela é amarelinha. Ó, a textura dela, ó, não cai do pote, tá? Não cai. Ela é densa, tá? E ela parece um moussezinho. Então, eu sempre pego um pouquinho. Essa máscara eu não posso abusar muito, tá? Aí eu espalho assim, ó. Tem um cheiro maravilhoso. Ó, aí eu pego o cabelo assim, ó. Eu venho passando primeiro, dessa maneira. Ó. Passo aqui por cima. Tá vendo, ó? E essa máscara, gente, não é uma máscara cara, tá? É, mas também não é uma máscara baratinha. E eu acho que a proposta dele, o que ela entrega, é muito bom. Então, ó. Passei aqui. Eu não tô gostando dessa iluminação, gente. Vou colocar vocês aqui, ó. E aí, gente, ó. Passei. Aí eu venho com a minha escova polvo. Dou uma desembaraçada. Uma desembaraçada, assim. Sempre das pontas, tá? Começando pelas pontas. E aí, eu vou subindo aqui. Tá bom? Gente, essa máscara... Eu sou apaixonada pela Lula. Dona Lula poderia me patrocinar. Porque, gente, os produtos da Lula pro meu cabelo são surreais. Ó. Tá vendo, gente? E aí, esse vídeo, gente, vai ficar um pouco grande, tá? Por conta disso. Que eu tive que explicar a vocês, né? A química que eu tô usando. O que eu tô fazendo no cabelo. Tá bom? Mas não me abandone. Assista até o final pra você conferir esse resultado. Tá bom? Ó. E aí, gente. O meu cabelo, ele tá caindo. Por conta, né? Que a minha raiz tá grande. Eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, ó. Enquanto eu tava penteando o cabelo. A quantidade que já caiu aqui. Tá bom? Tô fazendo um bolinho aqui, ó. Ó. Já caiu essa quantidade aqui. De cabelo só agora, ó. Vou deixar aqui. Pra eu mostrar tudo no final pra vocês. E aí, o que é que eu faço? Eu vou dividir o cabelo. Tá? Aí, eu prendo. Pego mais um pouquinho da máscara. Lembrando que a minha mão tá limpa. Por isso que eu tô colocando a mão na máscara. Tá? Essa máscara tem uma... Uma espabilidade muito grande. Ela se espalha bem. E penetra bem na fibra. Tá? Então, gente, ó. E aí, é isso. Eu vou enluvando aqui. Tá? Hoje eu não vou usar condicionador. Porque não é necessário. A proposta da máscara já é essa, né? É uma máscara condicionante. Tá? E olha o brilho. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. O brilho que ela já vai entregando pro meu cabelo. Meu cabelo ama essa máscara. E é isso, gente. Aí, eu vou fazer isso por todo o cabelo. Tá? Massagear bem. E volto. Pronto, meus amores. Já acabei de enluvar. Agora, eu vou colocar meu cabelo na touca, né? Mas eu deixei aqui, gente. Olha. Pra que vocês vejam os meus cachinhos, ó. Como a raiz tá alta. Olha aqui. Ó. Deixei. Falei. Vou deixar pro pessoal ver. Ó. Tá bem alto os cachinhos. Tá vendo, ó. De raiz crescida aqui. E também pra mostrar a vocês a quantidade que caiu total no enluvamento. Ó. Essa quantidade de cabelo aqui. Tá vendo? Não tá muito, tá, gente? Realmente é pela diferença de textura, né? Do cacheadinho pro liso. Mas, enfim. Vou colocar minha touquinha. Vou colocar a touquinha aqui. E a marca, né? A dona Lola pede pra deixar de 2 a 3 minutos e enxaguar com água morna. Porém, aqui tá muito calor. E eu vou enxaguar na água mesmo lá no tanque, né? Na água fria. Então, meus amores. Voltei, tá? Já com o cabelo devidamente enxaguado. Não condicionei. Tá? Já penteei. Gente. Ó o brilho. Desse cabelo. Essa máscara, ela me entrega um brilho extraordinário. Olha a raiz como tá alta. Ó. Super alta. Mas, vamos lá. Vamos seguir agora pra última etapa, né? Eu sempre passo nessa hora um livin e um óleo reparador. Porém, hoje eu vou fazer uma cauterização, já que estamos falando de reconstrução, né? Pois o meu cabelo está precisando. E a queratina líquida que eu vou usar é essa aqui, ó. Da Foreverlis, tá? A banho de verniz. Hoje tá fazendo muito calor, como eu disse a vocês. Então, eu vou borrifar essa queratina aqui, ó. Por todo o meu cabelo, tá? Vou dividir, borrifar. Vou deixar o cabelo secar naturalmente. E quando o meu cabelo secar completamente, aí eu volto aqui com vocês, tá? Pra gente poder selar essa queratina no fio com a prancha, tá bom? Mas, é isso. Aí, como que eu faço? Eu divido aqui, como eu disse a vocês, já tá desembaraçado. Olha o brilho, gente. Olha que máscara incrível, incrível. Ó o brilho, ó. E aí, deixa eu ver se ela tá... Eu venho com a queratina, ó. Ela não tá aberta ainda. Aí, pronto. Aí, eu venho, ó, borrifando por todo o cabelo. Deixa eu chegar vocês um pouquinho pra trás. Pra que vocês possam ver, ó. É muito cheirosa essa queratina, gente. Ó. E aí, eu não preciso passar o levin, né? O protetor térmico. Porque essa queratina, como ela é selada, ó. É selada com fonte de calor. Ela já tem a proteção térmica, tá? E aí, borrifo, gente. É um cheiro de perfume de rico que isso tem. Só quem já usou é que sabe o cheiro que essa queratina tem. E aí, eu espero o meu cabelo secar naturalmente. Tá fazendo calor. Hoje ainda é cedo. Tá, gente? Ó. E eu também não posso exagerar, né? Porque meu cabelo, ele não é muito chegado em queratina. Então, eu sempre vou passar a quantidade suficiente, tá? Mas por aqui vocês já conseguem ver. Aí, eu dou uma penteada, ó. Pra espalhar em todos os fios. Ó. Por aqui vocês já conseguem ver o brilho. Que essa máscara... Não só a máscara, mas o shampoo também, né? Mas a máscara, principalmente, vai entregando para os meus fios, tá? Então, ó. Aqui eu espalho. Ó. Espalho bem. Vou tirar um pouquinho de excesso. Que eu acho que eu coloquei demais aqui. Ó. Prontinho, gente. Agora, eu vou ir almoçar. Fazer as minhas coisinhas. E aí, quando o cabelo estiver seco 100%, eu volto, tá? Só pra mostrar um takezinho pra vocês. De como eu faço aí essa selagem, né? Da queratina no meu fio. Pra gente finalizar a rotina de hoje. Então, meus amores. Voltei com vocês, né? Já arrumadinha. Pra finalizar esse vídeo. Não filmei, gente. A parte eu selando a queratina com a prancha. Porque o vídeo já tá muito longo, tá? Mas fiz uma makezinha aqui, ó. Bem basiquinha. Coloquei, né? Ó. Serinha. Minhas argolas. E tô aqui com a minha touca de cetim. Ainda não tirei a touca, tá? Porque eu quero tirar junto com vocês. Mas antes, eu vou mostrar a vocês, né? Todos os produtos que foram utilizados na rotina de hoje. Então, como vocês viram, né? Eu apliquei. Comecei aplicando o tônico. Gota dourada de biotina. Que eu já deixei a fotinha aí pra vocês. Logo depois, eu vim aplicando o pré-pull. Eu usei esse escala aqui, ó. Tá certo? Do quilão. Em seguida, eu lavei o meu cabelo uma vez com esse seda aqui, ó. De bambu. Que é transparente. Logo após, eu usei esse shampoo aqui da Lola. De reconstrução. Tá certo? Em seguida, eu usei essa máscara super hidratante da Lola. Dream Cream. Logo após, eu tirei o excesso, né? Com a toalha, como vocês viram. E vim aplicando essa queratina líquida aqui, ó. Da Forever Lys. A banho de verniz. Deixei o cabelo secar naturalmente. 100%. Depois, pranchei pra selar essa queratina nos meus fios, tá? E agora, vamos ver o resultado. Vou tirar aqui, ó. A touca de sete. Gente! Esqueci de pegar a minha escova. Gente, eu tinha esquecido de pegar a minha escova. Mas, olha. Gente, eu tô encantada. Olha o brilho desse cabelo. Ó. Gente, brilho espelhado. Magnífico. Olha isso. Eu esqueci de mostrar pra vocês. Eu nem virei ponta hoje, não. As minhas pontas estão um pouco danificadas, tá? Não muito aqui, ó. Essa parte de baixo. Mas o cabelo, ó. Tá desse tamanho. Gente, o cabelo tá soltinho. Muito brilhoso. Muito cheiroso. Tá com o cheiro da queratina líquida. Ó. E por que que eu gosto do... Do... Que eu gostei do tio glicolato? Porque ele me dá o mesmo resultado que a guanidina dava. Que é um cabelo mais chapado, né? Aqui dessa parte de cima. E mais volumoso no comprimento. Gente, olha isso. Que coisa linda. E pra finalizar, né? Como eu sempre finalizo em todas as minhas rotinas capilares. Eu vou usar este óleo aqui. Que tá sendo um dos meus óleos favoritos do momento. Que é esse Eu Serve. Óleo extraordinário. Aí eu uso dois pampers pra cada lado. Tá? Porque ele não pesa o cabelo, gente. E tem um cheiro assim. Extraordinário mesmo. Ó. Aí eu aplico aqui, ó. Concentro bastante nas minhas pontinhas ressecadas. Olha o brilho desse cabelo, gente. Tá? Maravilhoso. E aí vou subindo aqui dentro também. Eu gosto de dar uma caprichada nessa parte. Que é uma parte que o meu cabelo é bem ressecado. Gente, que maciez. Nossa, eu tô apaixonada com a rotina de hoje. Aí agora mais dois pampers. Tá vendo a diferença, ó? Com óleo e sem óleo, o volume. Mais dois pampers, tá? Ó. Espalho bem. Ó. Concentro bastante aqui nas minhas pontinhas espigadas. Quanto tiver óleo na minha mão, eu vou passando, gente. Gente, que rotina maravilhosa. O dia que eu faço cauterização, meu cabelo ama, ama. Ele simplesmente agradece. Pronto. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado da rotina de hoje. E que esse novo ciclo do canal seja um ciclo abençoado, né? Que eu possa continuar aí firme e forte nessa missão, tá bom? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com alguma amiga. Com alguém que precisa assistir conteúdo de beleza. Pra pessoa ficar, né? Se inspirar mesmo, tá? Eu vejo vocês na próxima rotina, tá bom? E é isso. E é como eu sempre digo, sejam gratos por tudo. Pela saúde, pela família, pela alimentação e principalmente pela vida, que ela é linda. Vou ficar com muita saudade de vocês. Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.